Agora você tá querendo me trombar Várias mensagens mandou no celular E se eu não respondo você quer brigar Dá uma segurada na sua carência A agonia tá me agonizando Cê faz de coitada me liga chorando Mas eu já vinha te avisando Quem não dá assistência pede a preferência Agora que eu já segui o baile Que eu já te superei Que geral te abandonou Que os rolê acabou Que a emoção passou Que os cara que te enganou Que te usou e largou Viu que vacilou Não chora, não implora Quem mandou querer sair fora Eu te dei uma atenção E você bate o bailão Agora você volta Pedindo a minha volta Tô saindo fora Dá um espaço Um gelinho, um amasso Forte abraço Chora, implora Chora, implora Quem mandou querer sair fora Eu te dei uma atenção E você bate o bailão Agora você volta Pedindo a minha volta Tô saindo fora Dá um espaço Um gelinho, um amasso Forte abraço Agora você tá querendo me trombar Fala mensagem, mandou no celular Mas eu não respondo, você quer brigar Dá uma segurada na sua carência Tá na agonia, tá me agonizando Se faz de contada me ligar chorando Mas eu já vinha te avisando Quem não dá assistência perde a TV Agora que eu já segui o baile Que eu já te superei Que geral te abandonou Que usou nem acabou Que a emoção passou Que os cara te enganou Que te usou e largou Viu que vacilou Não chora, não implora Quem mandou querer sair fora Eu te dei uma atenção E você bate o bailão Agora você volta Pedindo a minha volta Tô saindo fora Dá um espaço Um gelinho, um amasso Forte abraço Tchau DJ Jorginho, é o melhor que tá Tchau E você bateu em boa Tchau E você bateu em boa Tchau E você bateu em boa